E o segundo episódio da temporada começa com o Julian acordando no quarto, que era da Leanne, com um barulho de banheira enchendo. Sabe-se lá quem foi que abriu a torneira, porque quando ele desce, a Dorothy tá lá embaixo, deitada, vendo os vídeos do Jericho. O Julian até pergunta se foi ela que abriu a torneira, mas ela nem presta atenção. A Dorothy tá ali vendo as gravações do Jericho, super preocupada se eles estão alimentando o bebê e tal. Até que a campainha toca e tem um pacote na porta dela. Dentro do pacote tem uma roupinha de bebê espacial e ela acha que quem mandou foi a galera que sequestrou o Jericho, mas na verdade quem mandou foi o Julian e ele mesmo fala ali na hora pra ela. Ele encomendou aquela roupinha pro batismo, bem estranho assim mesmo. Em seguida, a coisa mais louca acontece. Aquele detetive que o Julian tinha contratado pra investigar a Leanne aparece. Lembra que ele tinha desaparecido no dia do batismo? Ele aparece dentro do mesmo carro, em frente à casa e achando que ainda era o dia do batismo. Ele entra na casa do Sean achando que ainda era o dia do batismo, que a festa tinha acabado há pouco tempo e o Sean fica sem entender nada. E outra, ele chega lá dentro cheio de fome, como se ele não comesse há dias e ele realmente não come há dias, né? O Sean e o Julian perguntam pra ele que dia que ele acha que é aquele. Ele responde segunda-feira, mas na verdade é sexta. Ele conta pra eles que a última coisa que ele se lembra foi ter visto uma mulher na rua, uma senhora e ele achou que ela precisava de ajuda. E é só isso mesmo que ele se lembra. E a gente sabe quem é essa senhora que ele viu, né? Como o Roscoe não se lembra de nada, eles chamam a Natalie pra hipnotizar ele. Ela consegue hipnotizar ele e ele começa a contar pra eles um monte de coisa louca que aconteceu com ele nesse período que ele tava sumindo. Enquanto isso, a Dorothy foi chamada no trabalho pra cobrir uma co-âncora no jornal. E ela vai por quê? Porque ela acha que o Jericho pode tá vendo ou ouvindo a televisão onde quer que ele esteja. Aí ela quer que ele ouça a voz da mamãe. Então ela age igual uma idiota ao vivo, como se ela estivesse apresentando o jornal pra um monte de bebês. E ela, inclusive, coloca uma foto da Leanne ao vivo, fala que ela tá desaparecida e pede pra Leanne voltar pra casa. A Leanne, pelo visto, viu o jornal porque ela liga pro Sean lá no final do episódio e pergunta por que a Dorothy tá atrás dela e por que ele não contou ainda pra ela o que ela fez com o próprio filho. Vamos começar com essa parte da banheira? Pra mim, o episódio começou dessa forma por causa da forma que o primeiro episódio da temporada terminou. Que foi com o Sean dando um banho de banheira lá no boneco. O que, pra mim, indicou que o Sean já tá achando que ali tem alguma coisa sobrenatural rolando com o boneco e com o bebê. Agora, por que a banheira apareceu ali ligada pro Julian? Pra mim, existe aí alguma mensagem subliminar, só que eu ainda não consegui captar qual é. Se você captou, por favor, me conte aqui nos comentários. E por falar em Sean e Julian, nesse episódio ficou evidente pra gente que o Julian contou, sim, pra ele que foi ele quem deixou aquele pacote lá no final do primeiro episódio da temporada. E ficou evidente por causa daquela conversa deles na cozinha em que o Julian sugere que eles peçam um resgate pelo Jericho. Isso pra dar aquela esperança pra Dorothy, pra ela não ficar deprimida, achando que o filho morreu ou alguma coisa assim. Pra mim, o Julian tá brincando com fogo. Ok, ele tá ali tentando manter a esperança da Dorothy viva e tentando manter ela ocupada enquanto eles realmente vão atrás da galera do culto. Mas, ao mesmo tempo, ele tá dando um tiro no pé. Ele deixou o pacote na porta da Dorothy e ele agora quer pedir resgate pelo bebê. Tudo isso a Dorothy pode juntar e levar na polícia e aí eu quero ver o que ele vai fazer. Eu concordo que eles têm que manter a Dorothy ocupada enquanto eles vão atrás da Leanne pra ter alguma explicação em relação àquela situação. Mas eles precisam ser muito cautelosos. Concordo também que, nesse momento, não dá pra eles contarem toda a verdade pra Dorothy porque a Dorothy já teve contato com o bebê que a Leanne trouxe pra dentro da casa. Ela não vê mais o boneco como o filho dela. Então, eles dizerem pra Dorothy naquele momento que o Jericho morreu e foi ela que matou o filho dela, eu acho que vai fazer uma confusão gigantesca na cabeça dela. Porque, depois do acontecido, ela já viu um novo bebê dentro de casa. E eles não saberiam explicar pra ela de onde é que surgiu aquele bebê porque nem eles mesmos sabem. Então, o que eles precisam fazer primeiro é achar a Leanne, resolver as questões que ficaram em aberto, entender tudo que aconteceu ali. E aí, sim, contar pra Dorothy toda a verdade já com tudo resolvido. O foda é que a Leanne não quer ser encontrada porque ela tá com uma puta raiva da Dorothy depois que ela descobriu que foi a própria Dorothy que matou o filho. Mas eu acredito que ela vai dar as caras, sim. Não acho que ela vai esclarecer as dúvidas do Sean e do Julian tão cedo, mas eu acho que ela vai dar as caras. Agora, gente, o que falar daquela cena de hipnose simplesmente foda? Essa, sem dúvida nenhuma, foi a cena mais foda e mais creepy da série, considerando a primeira e segunda temporada até agora. A atuação do ator que interpreta o Roscoe, a forma como eles ambientaram a gente naquilo tudo que aconteceu com ele, as próprias coisas bizarras que aconteceram com ele. Logo ali no início, quando ele tá começando a contar, você já se arrepia todo porque o Sean já pergunta pra ele Aonde você foi? E ele responde, nós nunca saímos daqui. Aqui a gente já vê que o negócio chega num nível sobrenatural muito bizarro, que aquela galera ali basicamente levou ele pra um lugar fora do nosso plano. Pelo menos é isso que dá a entender. Então ele permaneceu aqui, mas sem estar aqui. Agora, o que eu não entendo é por que eles fizeram isso logo com o Roscoe, se ele tá ali apenas cumprindo ordens. Quem tá atrás deles, de verdade, da galera do culto, é o Sean e o Julian. O Roscoe pode ter sido um recado que eles queriam dar pro Sean e pro Julian? Pode. Mas ainda assim eu preciso de mais explicações em relação a isso. O que eu achei mais louco em todo o discurso do Roscoe, enquanto ele tava hipnotizado, é que o tempo todo, tudo que ele falava, dava a entender que a galera ali do culto não é exatamente uma galera do bem. Porque é engraçado, pense aqui comigo. A Leanne, ela lia a Bíblia, ela parecia super religiosa. O tio dela, quando apareceu na casa, parecia um cara fanático religioso, extremo mesmo. Então aquele culto ali parecia muito ser de gente extremamente fanática religiosa, mas gente que, do modo deles, seguiam a Deus. De um modo muito estranho e diferente, mas que seguiam a Deus. E eu digo isso principalmente por causa da Bíblia. Só que tudo que o Roscoe falou enquanto ele tava hipnotizado, fez parecer que aquilo era algo mais satanista, sabe? Então eu agora penso que essa religião deles é algo mais voltado pro tinhoso mesmo. Mas ainda é tudo muito confuso na minha cabeça, porque por mais que pareça ser isso, eles agem como se eles fossem uma galera de Deus. Eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso. Esse é com certeza o maior mistério da série, ou um dos maiores pelo menos, então eles não vão revelar a verdade sobre isso agora, mas eu quero saber muito a opinião de vocês, então deixa aqui embaixo nos comentários. Agora, um outro ponto interessante dessa parte da hipnose foi o Julian chorando, vendo aquilo ali, vendo todo o discurso do Roscoe. Julian, Julian, você acredita no sobrenatural? É, Julian? Será que o Julian teve uma experiência daquele tipo ele mesmo? Porque isso seria uma das inúmeras explicações possíveis de por que ele tava chorando vendo aquela cena ali. Ele ficou muito abalado com aquilo, então mesmo que logo em seguida ele tenha dito que ah, não acredita em nada, ele tá mentindo, a gente viu que ele ficou abalado e tem alguma coisa assim. Ou pode ser isso, ele mesmo já ter tido uma experiência desse tipo, e quando ele viu o Roscoe, ele se lembrou de algumas coisas, ou ele tava acreditando naquilo tudo, mas depois fingiu que não. Passando lá pro final, no momento em que a Leanne liga pro Sean, a câmera vai dando um zoom out, assim, nele, e a gente passa a ver ele do lado de fora da casa. Ele dentro da casa, a gente vendo ele do lado de fora. O que pode ser um indicativo de que a Leanne tá por ali, bem próxima da casa, ou até mesmo dentro da casa, quem sabe? Outro indicativo poderia ser que quando ele fala com ela no telefone, o Sean ali começa a rachar mais. No final da primeira temporada, quando a gente vê a Leanne se juntando ali à galera do culto, eles se juntam ali em frente à casa e do nada eles somem. E nesse episódio a gente viu que o Roscoe falou que eles nunca saíram dali. Esse é um detalhe que eu acho que vai ser muito importante lá pra frente. É muito louco de pensar isso, mas eu acho que a Leanne e a galera do culto podem sim estar ali ainda, ou muito próximo dali, só que nessa outra realidade deles, nesse outro plano. Afinal de contas, minha gente, a galera toda ali do culto tá morta, não é? Vamos lembrar disso. Então eles podem sim estar ali e ao mesmo tempo não estar. É confuso pensar isso? É, mas faz sentido se a gente parar pra pensar nessas coisas que eu acabei de falar agora. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham desse negócio de outra realidade, outro plano. Ou se vocês tiraram alguma interpretação desse discurso do Roscoe de quando ele tava hipnotizado. Me conta também se você acha que a Leanne vai aparecer na temporada, ou se você acha que eles vão deixar pra ela aparecer só na próxima, porque sim, já foram confirmadas mais temporadas de Servant. faça o favor de não se esquecer de se inscrever nesse canal maravilhoso pra você não perder os próximos vídeos da série, tá bom? Beijinhos e até a próxima e perdoem-me pelos barulhos chatos da obra.